Olá pessoal, tudo bem? Pergunta recorrente nas academias. Professor, o que emagrece mais? Esteira ou bicicleta ergométrica? Esteira ou bike? Vamos resolver esta questão com este vídeo. Então é o seguinte, vamos lá. Pergunta aí do dia a dia, né? Muita gente na academia vem com essa dúvida, com essa pergunta para os professores. E muitos professores ali na academia têm uma dúvida enorme em relação a isso. Professor, o que emagrece mais? Esteira ou a bike? Esteira ou bicicleta? Onde é que eu vou perder mais peso se eu fizer? Qual o exercício? Atenção para isso. Nenhum dos dois emagrece mais. Já iniciamos aí a nossa resposta. Não existe diferença em termos de resposta de perda de peso ou de massa gorda, né? Massa corporal ou massa gorda em função de se utilizar a esteira ou a bicicleta como exercício, como ergômetro de treino. Por que não tem diferença, Cássio? Atenção. Então, olha só. Em primeiro lugar, dá até uma olhada nos nossos vídeos que tem aqui, inclusive um vídeo sobre como calcular o gasto calórico no exercício. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, o aspecto central, essencial, o pilar central de um programa de treinamento voltado, eventualmente, para a melhora da aptidão física e, consequentemente, para a perda de peso e massa gorda, é o que interessa, perder peso, representado pela massa gorda, pela adiposidade, o aspecto central disso é o gasto calórico da sessão de treino. E ninguém perde treino numa sessão ou com um exercício. Então, aquela ideia de que qual exercício emagrece mais? Nenhum. O exercício que emagrece mais seria aquele que eu acabo de fazer ele e estou mais magro. A gente devia estar obeso, cai até a roupa, porque esse é o exercício que emagrece mais. Isso não existe. Nenhum treino que emagrece mais. Qual treino emagrece mais? Seria aquela sessão de treino em que eu entro nela com o peso X, termino a minha sessão de treino de meia hora ou uma hora e estou mais magro. Cai a roupa de novo. Então, são perguntas que não têm o menor sentido. Não existe um exercício que emagrece mais e, muito menos, um tipo de treino que emagrece mais. Um treino, uma única sessão. Então, obviamente, não tem lógica. O processo de emagrecimento é consequência da melhora da aptidão física. Dá uma olhada aí no nosso vídeo falando sobre isso. Vou deixar o link aí na descrição. A relação do ganho de aptidão física, de condição física, com a perda e a manutenção do peso. Em si, a perda de massa gorda e a manutenção do peso no médio e longo prazo. Portanto, o emagrecimento, a perda do peso vai vir em função da melhora da aptidão. E isso é um processo. Vai levar semanas e meses para que isso se consolide. Mas o aspecto central desse programa de treinamento voltado para a melhora da aptidão física e, consequentemente, redução do peso, o aspecto central disso é o gasto calórico de cada sessão de treino e, portanto, o gasto calórico ao longo das semanas que vão compor esse programa. E, a partir daí, quanto mais calorias se gastar em um determinado período, dois meses, três meses. Não é o único fator, mas é o fator central, o gasto calórico. Por isso que eu preciso melhorar o meu nível de aptidão física, principalmente em relação à força e a capacidade aeróbica, ao VO2 máximo. Porque são essas duas capacidades, capacidade motora de força e capacidade motora de resistência aeróbica, que me dão melhores condições de trabalho e que me permitem trabalhar, treinar em intensidades progressivamente maiores e, portanto, gastar mais calorias. Porque o gasto calórico tem a ver com isso. Então, atenção agora. Nós vamos ter que mudar a pergunta. Quando alguém pergunta o que emagrece mais, esteiro ou bike? E eu entendo que o aspecto central da perda de peso num programa de treinamento, no médio prazo, é o gasto calórico. Aí nós poderíamos perguntar o que, então? Então, professor, quem gastar mais calorias, esteiro ou bike, é quem vai determinar o maior nível de emagrecimento depois de um período de tempo? Em tese, sim. Então, pergunta diferente. Quem gasta mais calorias, esteiro ou bicicleta? Nenhum dos dois. Por quê? Vai olhar o nosso vídeo aí, vejam esse vídeo, o gasto calórico de cada exercício que eu realizo. Gasto calórico por minuto, realizando cada exercício. E, portanto, o gasto calórico numa determinada sessão de treino e na soma de várias sessões, o gasto calórico é determinado por quem? Pelo equivalente metabólico da tarefa, pelo match de cada exercício. Dá uma olhada aí, tem o nosso vídeo, vou deixar o link na descrição do vídeo nosso falando do match. O que é o match, de onde ele vem, qual a importância dele, o que ele significa. Quem não conhece, não tem problema. Tem esse vídeo aqui também. E todo o cálculo de gás calórico no exercício é dado a partir desse cara aqui, a partir do match. O equivalente metabólico da tarefa, a sigla em inglês, o metabólico é o equivalente of task. Equivalente metabólico da tarefa, que depende fundamentalmente do quê? Da intensidade do exercício. Quanto eu vou gastar de caloria por minuto na esteira? Depende da intensidade. Se eu estiver a 5 por hora, é uma demanda. E um gasto, se eu estiver a 6 por hora, eu vou gastar mais caloria do que a 5. Se eu estiver a 7 mais, 8 mais, por quê? Porque o equivalente metabólico na hora demanda metabólica para manter uma velocidade de 6 por hora é maior do que 5 por hora a cada minuto. Então, eu vou gastar mais caloria. E isso significa, então, entender qual é o equivalente metabólico de cada exercício, de cada tarefa. Cássio, então, significa dizer o quê? Significa dizer que, se eu estiver na esteira, por exemplo, a 8 km por hora, isso aqui tem um equivalente metabólico de 8 metros. Se eu estiver lá na bicicleta ergométrica, um indivíduo, por exemplo, aí dos seus 70, 80 quilos, se ele eventualmente estiver lá na bicicleta ergométrica, numa intensidade de 150 watts, ele também estará num equivalente metabólico de 8 metros, realizando um exercício com uma intensidade que tem um equivalente metabólico de 8 metros. Se o equivalente metabólico dos dois exercícios pedalar a uma intensidade de 150 watts na bicicleta ou correr a uma intensidade de 8 por hora na esteira com a esteira no plano, se o equivalente metabólico é o mesmo dos dois exercícios, portanto, a cada minuto o gasto calórico é o mesmo. E se eu ficar meia hora na esteira aqui a 8 por hora ou meia hora na bicicleta a 150 watts, eu vou gastar a mesma quantidade de calorias. E se eu fizer isso durante um determinado período de tempo, um mês, dois meses, três meses, a tendência é eu ter rigorosamente o mesmo nível de perda ponderal, de perda de massa gorda, de emagrecimento. Por quê? Porque eu fiz uma tarefa com a mesma demanda, fiz dois exercícios com a mesma demanda metabólica, com o mesmo gasto calórico por minuto ou gasto energético por minuto. Portanto, não é o exercício que manda no gasto calórico, é o equivalente metabólico. Então, se eu estiver correndo a 8 metros ou pedalando a 8 metros, claro, se eu colocar 200 watts, isso significaria 10 metros, corresponderia aí para a esteira a 10 por hora, 10 metros. Agora, se eu pedalar a 150 watts e correr a 10 por hora, aí a corrida na esteira, o exercício correr na esteira, vai gastar mais caloria e tenderia a dar um resultado melhor, porque eu estou correndo a 10 por hora com uma demanda metabólica de 10 metros e pedalando a 150 watts com uma demanda de 8 metros. Aí não é o exercício em si, mas é a intensidade com que eu estou realizando, nesse exemplo, a corrida na esteira. Portanto, gente, precisamos parar com essa ideia de qual exercício emagrece mais, porque não é o exercício que manda, é o equivalente metabólico dele, é a demanda metabólica de cada um. Aí a gente vem com essa ideia, não, faz o burpe que emagrece. Papo furado. Só que o burpe, nos ritmos normais dele, fazendo 25, 30 por minuto, ou 20 por minuto, que é 1 a cada 3 segundos, isso tem mais ou menos uma demanda, nesse ritmo, portanto nessa intensidade, tem mais ou menos uma demanda de 12 metros. Significaria correr a 12 por hora, ou pedalar a 250 watts. É a mesma coisa. Agora, é óbvio que não é qualquer indivíduo que consegue manter uma atividade com uma intensidade, ou com uma demanda, de 12 metros por meu tempo. O indivíduo tem que ter um nível melhor, tem que ter 15 metros de VO2 máximo, para poder manter os 12 por um tempo, ainda mais fazendo, exercício de descer, quer dizer, agachar, saltar. Isso tem uma exigência músculo-esquelética enorme. Então, não é o burpe, que é um exercício que emagrece ou que gasta caloria. É a intensidade com que eu realizo. Se eu fizer uma intensidade de 10 por minuto, eu vou gastar bem menos caloria, e vai para mais ou menos uns 8, 9 metros. Seria a mesma coisa que correr a 8 por hora. Então, chega dessa história de tentar encontrar o exercício que emagrece mais. Isso rigorosamente não existe. O que manda no emagrecimento, fundamentalmente, é o gás calórico por minuto em cada tipo de exercício. E aí não é o exercício que determina isso, mas sim a intensidade com que eu realizo o exercício, o seu equivalente metabólico. Espero que com isso tenha ficado claro. Deem uma olhada nos outros vídeos aí, para entender o conceito de METS, e até saber como fazer o cálculo do gás calórico no exercício. Vou deixar os vídeos aí. Espero que isso aqui tenha esclarecido essa questão e essa dúvida muito recorrente na academia e que muitas vezes os professores não conseguem efetivamente trabalhar isso de forma absolutamente técnica e às vezes acabam se equivocando um pouco. Espero que tenha contribuído com isso e também espero revê-los aí nos nossos demais vídeos aqui no canal. Muito obrigado, pessoal.